Jovem de 19 anos, ele participou dos atos antidemocráticos, ele já estava residindo em Brasília, mas ele é natural da cidade de Seu Arco Verde, próximo a São Ramon Nonato. Tem o período de quanto tempo ele estava morando lá já? O período já não, mas era recente, era nos últimos três meses que ele passou a residir no Distrito Federal. Aí ele, qual era a função dele lá? Ele era cabeleireiro lá? A polícia tem essa informação? Não, ainda não. Pronto. E com relação ao gabinete de crise, quantas denúncias até o momento já foram registradas? Até a data de ontem, a gente já recebeu aproximadamente 100 denúncias pelo canal de WhatsApp disponibilizado pela Secretaria de Segurança Pública e do gabinete de crise. Essas mensagens estão sendo analisadas, filtradas e se buscar a responsabilização de eventuais violências que participaram dos atos antidemocráticos em Brasília e também de eventuais manifestações oponidas aqui no território do Piauí. Circulou também através das redes sociais, delegado, de que pode ter uma nova manifestação hoje a nível nacional. Chegou a acontecer, o gabinete chegou a receber alguma denúncia de algum ato aqui no Piauí? Ela realmente circulou essas informações em diversos grupos de WhatsApp, contudo, não teve nada previsto aqui para o Estado do Piauí até então. Mas a gente continua monitorando que qualquer atividade dessa natureza antidemocrática vai ser reprimida aqui no Estado. Obrigado. Obrigado.